Eu estou aqui na loja VEM que tem aqui em Vilar dos Teles, aqui no centro, em frente a Líder O que eu tenho aqui, eles anunciaram o produto aqui no Boa Dica, você que compra muito no Boa Dica, 2499 pendrive P588 da Multilase, cheguei agora, o vendedor falou que não quer fazer o valor, porque ele falou que não tem, a mercadoria está exposta ali, ok, então você que me segue aí na internet, segue o nosso canal, desbloqueio o MyLinkRJ, não vem na loja VEM que tem, porque eles, E não cumprem aquilo que eles prometem, aquilo que está no pós-defenso do consumidor, tá legal galera? Rogério falando aqui, forte abraço, valeu!